Música O Sistema Único de Assistência Social, SUAS, construiu um novo conceito de proteção e cidadania para quem vive em situação de risco. E esse modelo de apoio e assistência completou 8 anos. O SUAS coleciona importantes conquistas e agora avança para atingir a meta principal, que é oferecer a proteção social a todos os municípios brasileiros e ampliar em cada um deles a oferta dos serviços. Veja na reportagem da redação da NBR. Música Esse novo modelo, ele busca romper com o paradigma histórico do assistencialismo, do clientelismo, quando ele passa a oferecer serviços, principalmente trabalhando nas lógicas de proteção social. Então é uma oferta na perspectiva da garantia de direitos e da garantia da proteção social, de assistência social. Música A dezenove anos, a cozinheira Maria de Fátima perdeu uma filha. Música Abandonou a profissão. Música Há dois anos, passou a frequentar esse centro de assistência social. Aprendeu a fazer artesanato e iniciou novas amizades. Para mim foi uma recuperação total. Eu me livrei dos remédios. Eu fui acolhida aqui dentro. Hoje eu consigo fazer bordado, crochê. Consigo pedir que as pessoas pedem para que eu ajude, para que eu ensine dentro da sala. Então isso para mim foi tudo. Música Este centro de assistência social funciona há oito anos e atende cerca de 1.500 pessoas por mês. E 60% desses atendimentos são de pedidos de benefício de transferência de renda, como o Bolsa Família. Música O maior desafio é trazer as famílias, fazer com que as famílias tenham essa promoção social, não só no âmbito da transferência de renda, não só no que diz respeito ao lado econômico da família. Não só do que diz direito a ter uma vida melhor, mais confortável, mas ter uma vida sim melhor, confortável, saindo da pobreza, da extrema pobreza, mas com qualidade, com cidadania, em busca dos seus direitos, sabendo reconhecer o que de fato lhe é de direito, quais os serviços que o poder público ou não tem a oferecer a essa família, criar uma rede comunitária de apoio àquela família. Isso é muito importante. Esse é o maior desafio. Juscelene veio buscar apoio no Centro de Referência e Assistência Social para manter os dois filhos. Eu estava desempregada, né, quando eu procurei o CRAS e eu precisava de auxílio, né, precisava de ter uma renda e eu não tinha onde me procurar, onde me socorrer. Então, assim, o que eu ganhava, assim, fazendo bicos era pouco, né, e tendo essa renda, essa pra mim era importante, entendeu? Os CRAS são Centros de Referência e Assistência Social que atuam de forma preventiva para garantir os direitos básicos de pessoas em situação de risco. Já os CREAS são Centros Especializados de Assistência Social, que entram em ação quando, por exemplo, há registro de violação de direitos. O CREAS, ele atua num sentido mais interventivo, né, uma violência doméstica, trabalho infantil, a própria situação de desaparecimento de alguém na família, então a gente acompanha aquela família que está com aquela situação dentro de casa. Esses dois centros fazem parte do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, que está completando oito anos. Unidades de acolhimento para mulheres, como a Casa Flor, contribuem para dar cidadania e garantir direitos a mulheres vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade social. A principal porta de entrada é a unidade de acolhimento de famílias e indivíduos da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas os CAPs da saúde também encaminham. Ou os hospitais, e elas, quando chegam até aqui, elas recebem um atendimento, né, psicossocial, né, que a nossa equipe é composta por psicólogos, assistentes sociais e enfermeira, que fazem todo esse acompanhamento psicossocial. E encaminham elas para as demais políticas, como o CRAS, o CREAS e a rede de saúde como um todo, né, para acessar os diversos serviços da assistência. Bolsa Família, benefícios, o retorno para a cidade de origem, esse contato com a família, porque elas chegam, vêm para cá com os seus vínculos fragilizados, né, vínculos familiares fragilizados ou extremamente rompidos. E a gente faz essa busca pela família e esse retorno para a cidade de origem, esse contato com a família, né, e muitas mulheres ficam 20 anos sem falar com as suas famílias e a gente faz toda essa busca, até mesmo em outros estados. Nos últimos 10 anos, o volume de recursos destinados à assistência social no país passou de 6 bilhões e meio para mais de 61 bilhões de reais. E a ideia do governo é expandir ainda mais essa assistência. Implementar mais CRAS, mais CREAS, oferta de serviços volantes, feitos por equipes volantes, não são equipes que nós já temos 1.200 implantadas. Essas equipes, elas se vinculam à CRAS, né, para fazer oferta desses serviços para populações que estão dispersas, né. Música 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 Legenda Adriana Zanotto